Mais duas palavras homônimas na nossa série. Concerto com S significa reparo ou regularização. Por exemplo, eu enviei o meu notebook para o concerto, ou seja, para o reparo. Ele estava apresentando algum problema, então concerto com S. Já concerto com C significa apresentação ou show musical. Por exemplo, eu assisti ao concerto do Paralamas do Sucesso. Significa que eu assisti ao show dessa banda. Simples, né? Não errem mais e até a próxima edição do Palavras que Geram Dúvidas.